Onde eu deixei meu celular? Quem é você? O que você tá fazendo na minha casa? Você vai comigo! Eu não vou pra lugar nenhum! E aí, vamos jogar? O que tá acontecendo, mãe? Eu acho que tá tendo um ataque alienígena! Como assim, mãe? Tem um ET aqui em casa! Cadê o celular de vocês? Puxa, que celular! A senhora nunca me deu! Aliás, eu ia até mesmo pedir um pra senhora! Porque lá na escola todo mundo tem! Menos eu! Como que você vem falar comigo disso? Uma hora dessa? Você não entendeu o que eu falei? Entendi! Mas eu quero um celular! Cadê o seu celular? A gente precisa pedir ajuda! Ô mãe, me diz que a senhora tá brincando! Eu queria muito estar brincando! Mas é verdade! Cadê o seu celular? O meu celular tá carregando lá na sala, mãe! Ai! Eu não acredito nisso! E agora? Mãe, eu tô com medo! Calma, meu amor! Vamos atacar também, mãe! Ah, é? Com o quê? Com o controle do videogame? Olha, eu vou tentar pegar o celular! Quando eu sair, vocês trancam a porta e só abram quando eu voltar! Tá bom, mãe! Eu tô indo! Toma cuidado, mãe! Pode deixar! Fecha a porta! Tá bom! Eu tô com medo! Calma! A mãe vai conseguir pegar o celular pra pedir ajuda! Ah! Me larga! Meninos, fujam! Cadê a mãe? Eu acho que eles levaram ela! E agora? O que a gente faz? Eu quero a mãe! Eu vou tentar ver alguma coisa pelo buraco da fechadura! Eita! O que foi? Pum, pum, pum! O ET tá vindo pra cá! Shhh! Eu não tô ouvindo mais nada! Será que ele foi embora? Deixa eu ver! Parece que ele foi embora! Então será que dá pra ir na cozinha rapidinho? Na cozinha? Pra quê? Pra pegar alguma coisa pra comer! Eu tô com fome! A gente tem que pensar no jeito de pegar o celular pra pedir ajuda e não pensar em comida. A gente já tá há mó tempo aqui. Eu já sei, eu vou ligar a TV pra ver se tão falando alguma coisa sobre o ataque alienígena. Boa ideia. Aqui quem fala é o seu líder. Nós invadimos a Terra e quem não nos obedecer, nós vamos exterminar. O planeta Terra agora é nosso. Que liga isso? E agora, o que a gente faz? A gente precisa de um plano pra sair desse quarto. Quem tá aí? Que lugar é esse? Aonde que eu tô? Tu é feio, hein? Me tira daqui. Você está agora sobre o meu poder. Esse lugar parece minha casa, mas não é. Você está em uma dimensão paralela. O que você quer comigo? Eu sou o seu líder e você vai ter que me obedecer. Ah, me larga daqui. Me solta, que eu vou dar uma chinelada em você. Me solta. A gente precisa de um plano pra sair desse quarto. Pular janela não dá, porque tem grade. Tem que ter outro jeito. O que é isso? Ah, é umas coisinhas pra gente comer enquanto a gente estiver aqui. Peraí, isso tava guardado no quarto? Claro que não. Você sabe que a mãe não deixa a gente comer nada aqui no quarto? E onde você arrumou isso? Ah, enquanto você tava aí pensando um jeito da gente sair do quarto, eu fui na cozinha rapidinho pegar umas coisas pra mim comer. Você saiu do quarto? Saí. Você pegou o celular? Eu, eu me esqueci. Ah, eu não acredito. Eu ainda não tô acreditando que você passou pela sala e não pegou o celular pra gente pedir ajuda. Eu esqueci. Você também, né? Só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço. Eu já pedi desculpa. Ah, você tem certeza que não viu nenhum alienígena quando foi na cozinha? Não vi não. Então eu vou correr lá na sala pra pegar o celular e você me dá cobertura, tá? Eu tenho uma ideia melhor. Qual? Você vai correndo na sala pra pegar o celular e eu te dou cobertura. Poxa, mas não foi o que eu acabei de falar? Não foi. Você falou outra coisa. Não, eu disse isso mesmo. Não, essa ideia é minha. Ah, eu não vou ficar discutindo aqui não. Eu vou lá pegar o celular. Você vem logo atrás de mim. Qualquer coisa você corre. Tá bom, eu vou na frente. Tá bom, pode ir. Vem, tá livre. Tá bom. O celular tá ali. Eu vou pegar. Tá carregado. Não tem nenhum alienígena mesmo? Não tem não. Não tem ninguém. Olha o bicho feio ali. Cadê nossa mãe? Ela foi levada pra nossa nave. E vocês vão ser levados também. A gente não vai pra lugar nenhum com você. É, devolve nossa mãe. Pegue ele. Tutuzinho, pega o celular. Joga. Peguei. Me solta. Eles me pegaram. Foge. Não. Eles não podem te levar também. Me larga. Foge daqui. Pegue ajuda pra alguém. Não. Me solta. Vai, irmão. O próximo vai ser você. Você não vai me pegar, seu bicho feio. O que é isso? Onde eu tô? Meu amor? Mãe, você tá bem? Eu tô bem, mãe. Onde a gente tá? Esse lugar parece a nossa casa. Diz aquele bicho feio que aqui é uma dimensão paralela. Parece nossa casa, né? Parece sim. Cadê o seu irmão? A senhora lembra que eu tinha deixado o celular carregando na sala? Lembro sim. Vocês conseguiram pegar ele pra pedir ajuda? A gente foi pegar o celular na sala, mãe. Aí o alienígena apareceu do nada. Aí eu lutei com ele. Mas mesmo assim, ele conseguiu me pegar. Moça, você lutou com ele? A senhora precisava ver, mãe. Não foi fácil pra ele me pegar. E o seu irmão? Cadê ele? Enquanto eu tava lutando com o alienígena, eu joguei o celular pra ele e pedi pra ele correr. Ele deve ter se escondido. Ai, eu espero que ele tenha conseguido se esconder. Ele sabe o que fazer, mãe. Ele vai tirar a gente daqui. Ufa, eu acho que ele já foi embora. Agora eu vou pedir ajuda pra alguém. Mas pra quem que eu ligo? Pensa, pensa. Ah, já sei. Alô? É da petiçaria? Eu queria pedir um... Não, moço. Foi engano. Eu não vou querer nada, não. Tchau. Ai, não é hora de comer. Eu tenho que pedir ajuda pra alguém. Pra que que eu ligo? Pensa, pensa. Mãe, eu vou tentar me soltar. Não tem como. Eu já tentei de todo jeito. Tem que ter um jeito, mãe. Ai, cuidado. Ai, que difícil. Pra que que eu vou ligar pra pedir ajuda? Ai, é difícil mesmo. Eu te falei, eu já tentei muito. Eu não consegui. Eles devem estar usando alguma tecnologia alienígena. Ai, eu não sei pra quem eu ligo. Ai, como que a gente sai daqui? Calma, mãe. Eu tenho certeza que o Tutuzinho vai dar um jeito e vai tirar a gente daqui. Pra quem que eu ligo? Pensa, pensa. Ah, eu já sei. Não, a bateria descarregou. E agora? Eu tenho certeza que o Tutuzinho vai tirar a gente daqui. Vai sim, mãe. Eu confio nele. Ah, por que que eu demorei tanto pensando? Agora o celular descarregou. Agora só tem uma coisa a fazer. E agora eu quero ver esse bicho feio mexendo. Eu vou mexer comigo. Aparece se você tiver coragem. Ah, você tá aí, né? Onde tá a minha mãe e o meu irmão? Eles foram levados pra nave. E você será levado também. Ah, eu quero ver quem vai me levar. Toma isso. Devolve a minha mãe e o meu irmão e vai embora daqui, seu bicho feio. O que é isso? A gente tá sendo atacado. Toma mais essa. Não. E essa? Vamos embora. Ele é poderoso demais. Cadê ele? Onde você tá, seu bicho feio? O que é isso? Mãe, eu voltei. Irmão, a gente voltou pra casa. Você salvou a gente, meu amor. O ser humano mais poderoso da Terra está aí. Peguem eles. Corre! O que foi? O que tá acontecendo? Cadê eles, mãe? Eles quem? Os alienígenas. Eles tão vindo pegar a gente. Ai, que alienígena o quê? Você tava sonhando, é? Os alienígenas tinham atacado a Terra. Aí eles levaram a senhora e o Tutu pra nave deles. Aí eu salvei vocês. Mas eles voltaram pra me pegar. Ai, você e essa sua imaginação. Não tá tendo ataque alienígena? Claro que não, né? Você tava sonhando. Então foi tudo um sonho. Ah, levanta logo, vai. O almoço já tá na mesa e sua avó tá aí. Nossa, então não teve ataque alienígena? Foi tudo tão real. Meu amor? Oi, vó. Tá tudo bem com meu netinho? Tá tudo sim. Mas eu tive um sonho mó estranho. Vovó trouxe um presentinho pra você. Espero que você goste. Meu amor, você não gostou? Vovó comprou essa fantasia com tanto carinho pra você usar na festa da escola. Se bem que ela é um pouco feia. Eu vou trocar. Oi, a gente agora é desenho animado. Se inscreva no meu novo canal. O link tá aqui embaixo na descrição e nos comentários. Ah, sai daqui. O canal é meu. Não é. É meu. É meu sim. Sai. É meu. Sai. Ah, o canal é meu. É sinюsema. Assam some naval ou nova va eram? Então, você vai Dark Turbo. Ele vai dar uma força. E aí. O que é isso?